Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, sem mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, eu vou trazer as novidades que veio recentemente pro Warframe, aos poucos tá, como tem bastante coisinha pra gente tá conversando Então eu vou trazer um pouquinho pra poder explicar bem com mais detalhes sobre o que veio de interessante aqui Show de bola? Então é o seguinte gente, ó, vamos mostrar primeiro essa parte aqui lá das navegações Olha que interessante, ó, eu vou deixar o jogo solo aqui e vou vir aqui insetos, beleza? Mas eu vou direto pra cá, pra as planícias, tá vendo? Vamos lá pra as planícias direto Gente, lembrando que tem, tá com umas lives aí, tá? E depois das 5 horas mais ou menos, ainda tô fazendo live na Trovo Depois das 5 eu tenho umas 11 e pouquinho, e aí vai trazer umas livesinha também pra vocês aí os sábados no YouTube, beleza? Eu só trago duas lives de semana pro YouTube Bom gente, qual a novidade que estamos aqui, ó, eu tô aqui no portão, certo? Tô aqui no portão de... certo? Digamos que eu vou navegando aqui, ó, pá, tô navegando aqui, certo? Agora você vai encontrar no mapa, tá vendo? Olha só, tem uns pontinhos azuis agora, ó lá, ó Isso aqui não existia isso aqui antes, tá? Beleza? Eu apertei o G, tá? E apertei mais uma vez Isso aqui, ó, ó, são os teleports Teleports mesmo, vou apertar, ó lá Vou apertar o M aqui uma vez, tá? Porque onde eu tô agora, tá vendo aqui em cima? No mapa, tá? Ó, tá vendo ali, eu tô rodando ali, tá vendo? O que a gente tem agora, gente, ó? Vou apertar o M e segurar Agora a gente tem algo que, meu, é muito... nossa, quantas vezes Você tá navegando pelo mapa de setos, no comecinho, que a gente é no vizinho E você tá perdido, né? Digamos que eu tô aqui longe, tá vendo, ó O que acontece agora? Você tem agora um sistema que você clica E você é teletransportado pro outro ponto Olha lá Nossa, interessante, vou apertar o M de novo e segurar, ó Olha, eu tô aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima Agora, imagina quantas vezes, tá? Você tá na missão aqui, né? Aí tu lá, tá com o vizinho, no level 2, 3 Tu vem aqui, fazer umas missõezinhas Aí você vai, ah, vambora, tá? Chama o seu amigo Aí o seu amigo não tem o K-Drive Aí ele teria que fazer o quê? Sem K-Drive Ele teria que andar, literalmente a pé, né? Daqui até lá, ó 1.500 metros Tá vendo? Agora ele aperta o M aqui, ó E automaticamente você clica aqui, ó Tá? E vai pra lá direto, ó Mesmo alto, ó Olha lá Show, né? Aí você já tá no portão Então você estiver com um amigo aí, gente Tá ajudando ele a upar Olha o sombriuinho ali Você tá usando ele a upar Então você já tem esse método aqui pra ele ir mais rápido, viu? É um teleporte Então você aperta o M, segura E aí você pode ir pra qualquer lugar do mapa, tá? Isso também tá em Cetus, Fortuna Vamos ver como tá em Fortuna? Deixa eu sair daqui também Deixa eu voltar pro meu Vital aqui Vamos ver como tá em Fortuna Pelo que eu sei, tá? Fortuna, Demos e Cetus Isso ajuda bastante Demos é mais pequenininho, então Dá pra botar É, mas é Deu muito pequenininho Então não é tão ruim Mais Cetus e Fortuna Vamos lá pra Fortuna pra ver Como ficou Vamos lá pra Fortuna ver também Vamos aqui Já estamos aqui Vamos lá em Fortuna, vai Já estamos aqui, né? Vamos lá, Fortuna Opa Pera, pera, pera Deixa eu pular aqui direto Já vou direto pra Obri Vargas Vamos lá pra fora A parte de fora Direto ali Isso vai ajudar, hein? Hum, tem um local Que sempre eu minero Vou ficar uma dica Pra quem é nobizinho aqui, ó Pra minerar itens Itens mais Gemas mais raras aqui Vamos ver se vai ser Eu não imaginava Bom, estou aqui, tá? Tem um local Que é bem pra lá, ó Deixa eu pegar Vou subir aqui um pouquinho Vamos lá Vamos ver se Funcionaria Cadê? Deixa eu ver Ó, vou até voando Pra ir mais rápido Pra vocês verem ver Eu não sei se vai ter teleporte aqui Se tiver vai ser interessante, hein? Ou a gente poderia ter Uma opção de Nós, né? Criarmos o teleporte, né? Ó, tá vendo aqui, ó Essa aqui é uma caverna Pra quem quiser explorar E quiser pegar itens raros É aqui, tá? Itens raros eu falo assim É gemas, né? Mais raras Minérios mais raros Beleza? Ó, tudo dentro da caverna Eu vou apertar o M, ó E de novo segurar Apertei Ah, não tá na caverna Tem que ser lá de fora Então dentro não funciona Então vamos ter que Lá pra lá de fora Tá, vamos lá Beleza? Aperto o M E seguro É, tá próximo, né? Tá bom, tá próximo Fica legal Vou poder mostrar depois Alguns lugares pra poder farmar, né? Então, quer dizer Aqui está a fortuna, tá vendo? Em fortuna tem um ponto E aqui é interessante Vou vir pra lá Aqui pertinho, ó Olha aí Ficou legal Né? A caverna que eu gosto de fazer Mineração Nossa, até me perco aqui Ah, onde é que está a caverna? Sai Perdi A caverna está aqui Ah, não, está aqui, ó Está aqui, ó O problema está aqui Ah, está linha reta Tá Se você for minerar Você vai ter essa opçãozinha aqui, ó Tá, beleza Tá legal Daqui até lá, ó Tá vendo? Bom, e pra voltar pra nossa base Você clica aqui Aperta o M Segura E vamos aqui Cadê fortuna? Eu vou clicar aqui, ó É legal essa parte aqui, né? Pronto Lá estão pertinho Na boca do gol De Fortuna Beleza? E em demons também Vai ter a mesma coisa Bom E uma coisa que eu achei interessante Também, gente Vou apertar ESC aqui, ó Aperto ESC Aqui, ó Desafios, tá? São alguns desafios Que a gente tem que fazer Durante Nossa jogatina, né? Ó Olha só Ixi, olha quantos desafios já Tá vendo aqui, ó Ó Capaceio da morte Reviva mil aliados, tá? Então isso aqui, ó Você tem aqui Agora no seu Warframe Isso aqui Pra você acompanhar Os seus desafios Isso aqui tinha Num lugar bem escondidinho Mas agora tá um pouco mais prático Tá vendo, ó Tudo o que você tem que fazer aqui fora E tem uma coisa de Nightwave Os branquinhos São um desafio que você faz fora, tá? Nos mundos abertos Que tal Tá legal, né? Essas coisinhas, né? E... Ué, falta falta algumas coisinhas ainda Falta pra mim, hein? E esses aqui, ó São da Nightwave, tá? Tá vendo, ó Tem um símbolo aqui, ó Nightwave Tá, então Mais uma vez, ó Poxa Ah tá Tu aperta Ask E você tem aqui Os desafios Beleza? Bom, gente Essas são as novidades, tá? Eu vou trazer mais A partir de amanhã E hoje também, tá? Porque aí você vai fazer por parte Pra você saber direitinho Então esse aqui é o novo sistema De navegação Dos mundos abertos De Setos Fortuna E Deimos, tá? Isso ajuda bastante Ainda mais que quem não tem K-Drive Tá iniciando Rapaz, quantas eu sofri Quando o vizinho Mas se é um Tá lá longe Né? Tá lá longe no mapa Tinha que vir aqui Rapaz, tudo a pé Demorar um século Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Então ensine também, gente Aproveita e dá essa dica aí Pros seus amigos aí Que vai ser mais baixa Tá aqui, estão começando o jogo Pra não se perder aí no mapa Aperta o M Segura e você tem já com o teleporte Falou? Então deixa o like no vídeo E até mais tarde aí E deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau